Fala galera, beleza? Aqui em Falou Vidas, estamos começando mais uma partida Fnatic contra Envianza aqui pelo torneio da E-League Major O campeonato Major da E-League em Atlanta agora, nesse início de janeiro Faz tanto tempo que a gente não ganhou o campeonato Major Mas esse campeonato está sendo sensacional, já está sendo fantástico Jogos muito acirrados e vamos agora para uma partida importante aqui para as duas equipes Quem vencer garante classificação para a próxima etapa do campeonato Chega às quartas de final, quem perder ainda terá mais uma chance hoje Mas vai ter que jogar mais uma vez para tentar garantir a vaga Eu sou o Vida, comigo vai estar o Guizão para acompanhar essa partida Fala Guizão Fala Vida, fala galera, é isso aí, partida muito importante aqui para as duas equipes Lembrando que as duas equipes já jogaram nesse mapa O Cambo Stone, o Envianza tomou um atropelo do Nave Enquanto o Fanatic conseguiu bater o North Que também é um mapa muito forte do North Mas já olha a entrada, parece já acelerando para ver Parece ser jogado mais rápido, vem enviando-se nessa direção O cara está chegando por aí, está perguntando se tem drop de caixa nessa stream Tem sim senhor, então fique de olho Drop de caixa do Cambo Stone, espero que vocês consigam várias O Dennis agora buscando, os jogadores aqui na frente Flashback para cima, ele escapa tranquilamente O Dennis que é muito perigoso Mas ele vai errando tudo dessa vez Acaba sendo eliminado direto Prince, enquanto isso, também acaba sendo derrubado Sem poder trabalhar muito bem O NBK, olha só Olha o que faz agora Disco dople e all off Só o NBK vivo Contra três jogadores agora aqui por cima do altar Se esconde atrás da caixa E vai ter que trabalhar Muita dificuldade nessa região aqui De enfrentar os jogadores Procura isolá-los Mas toma na testa do Twitch 1x0 o Fanatic É, tentaram fazer uma tática simples ali Na abordagem com o Bomb Site B Conseguiram punir o Dennis Que até então é o rei dos Rounds Pistols Conhecido por isso Não conseguiu fazer absolutamente nada por ali Só uma assistência Mas no final das contas Apareceu o Disco Dockman E também o All Off Nos trechos 3x3 Não teve Bomb Plant Por isso, força agora a equipe francesa Isso, franceses forçam Eles que gostam bastante desses forçadinhos aqui O mais cedo possível E o Enviante que vai representando a França O G2 basicamente também representava a França E foi eliminado agora há pouco Então agora todas as esperanças E justamente o G2 Que ganhou aqui Da equipe do Fanatic O G2 venceu o Fanatic E tá fora no campeonato Olha o Twitch aqui esperando na frente O jogo vai se aproximar Que jogada do Enviante vai ser nessa direção Tem Dennis também já por aqui O Chris tem 3 jogadores posicionados do Fanatic Pra impedir qualquer tipo de ação do Enviante E agora vai tá na hora de se virar com essas UMPs O Dennis tá muito próximo da equipe terrorista Então eles vão poder atropelá-lo com as pistolas Vamos ver se consegue atirar Precisamente pra se proteger Um minuto de round O Enviante vai deixando o tempo passar Só pra deixar aquela dúvida no Fanatic Pra tentar forçar um avanço da equipe sueca Pra pegar informação Quem sabe fazer com que o Fanatic gaste as bombas também Nesse início E lá vem agora a P3 Passa Giram a vida do Dennis Que consegue levar dois Acaba sendo eliminado Mas o estrega já tá feito Twitch já segura outros dois Ali no avanço do meio Apex Vai limpando aqui Ou sujando o mapa Garantindo aqui algumas eliminações Mas não foi um round bem sucedido Pro Enviante E no final das contas Essa freada que deu Enviante Funcionou né Porque tinham três jogadores Defendendo a Um já muito próximo Na região do Redondo Ali pra fazer essa rotação Então quatro pra poder defender Eles dando uma freada assim Acabaram rotacionando De volta pra B Só tinham dois jogadores defendendo Mas mesmo assim Esses dois jogadores conseguiram Impedir o avanço Apex conseguiu as duas eliminações Mas não adiantou Muita coisa Então round Agora totalmente sem camisa Só P250 Para a equipe do Enviante 2x0 fanatic Denis aproveitando aqui Adora homem sem camisa Aqui pra fazer mais frags Mas acabou Não conseguindo aproveitar Muito bem E foi derrubado pelo Twist Já Neste início de round Com o Twist O QNS faz questão de controlar Já o escara verde Forçando os jogadores fanatic A recuarem completamente Denis que vai Se aproximando agora Pelo catwalk Vai defender o fundo Finks ele se treifou Pra cima dele Vai passar Os dois vão ser eliminados Mas o Denis também Acaba caindo de novo Fazendo aquele estrago A equipe do Enviante Novamente tirando duas armas O Rapp faz seu caminho Até essa M4 Ele consegue recuperar Mas escapa da HE Mas o disco do Opel Consegue a eliminação Consegue garantir O terceiro do Fanatic E round muito parecido Em termos de resultado Do passado Twist com duas eliminações Denis com duas eliminações Mas não conseguiram Fazer o avanço Até o final Em vias Agora sim vai começar A partilha séria Com round armado Para os dois lados AWP somente No setup defensivo Ali do disco Doppler Vamos ver se ele vai Tentar fazer algo avançado Buscar essa primeira eliminação Essa vantagem Para a equipe do Fanatic Ou vai ser bem recuado Só fazendo a segurança Pessoal trazendo feedback Que a voz de visão Está um pouco alta Agora dá uma confirmada Para mim Se a voz de visão Está alta Ou não A gente dá uma mexida Aqui Uma reconfigurada No setup E agora Round armado Da partida Em andamento O primeiro armado Deste confronto De Fanatic Invias Enquanto vai rolando Um pezinho Vai cabrindo Pro âmbito diferente Né Com essa região do queda Tentando surpreender um pouco A galera do Fanatic Que talvez fizesse Um pezinho contrário E até pareceu Ser a ideia inicial Porque o disco Doppler Foi para lá Junto com o Krins Mas acabaram recuando E já estão A posição mais padrão Vamos baixar um pouquinho A voz do Guizão Vamos ver se vai melhorar Agora para a galera Quando vem avanço A pressão Ele tenta se virar Mas ele acaba Morrendo Se ele vai ninguém Ele vai fazendo a festa Triple kill para ele Na abertura do bomb E agora Só o Dennis Que vai se escondendo aqui Mas não por muito tempo O Rappi estava colado Aguardando por ele Já dá uma facadinha No corpo do jogador E Meu Deus No primeiro armado Faz a passagem Direção a B E perfeito round Round simples Abordagem Um pouco mais lenta Nessa evolução Olof Mais Estava marotado O AWP Disco do Doppler Estava cravado Também Uma flash Tirou ele de posição Mas pinou o Olof Pegou 3 oponentes de costas Melhor para o NBK Que conseguiu finalizar O segundo oponente Abrindo o bobsite Então round perfeito E olha aquele dano econômico Conseguiu dar Nos rounds anteriores Não tem dinheiro Para comprar Comprar já agora No segundo round Que teoricamente Seria o armado Importância Importância Daqueles dois Frags Por rodada Nos rounds anti-air O primeiro Esqueria um pouco mais Do que isso No segundo Conseguiram um milagre Com os armamentos Que eles tinham Olha que granada Para o Sanderlof Já sai bastante punido Aqui neste início O pessoal Que está procurando Pelo jogo da SK SK volta a jogar Às 18 horas Hoje contra o Astralis SK SK Que não está tendo Um bom cruzamento De adversários Essa rodada Essa etapa final Do campeonato Pegou o Natuzin Ser que é o time A ser batido E pegou o Astralis Que está cada vez Melhor na competição E era o grande Favorito do campeonato Antes dele ter iniciado Então vai ser um combate Bem difícil Para a equipe brasileira A gente vai torcer Bastante Enquanto que é isso Olof Leva um O Twitch é a busca NBK Também fazendo aquele Estrago financeiro Aqui para o Fnatic Não deixando De barato Aqui esse round econômico Enquanto pega agora K47 e o Twitch Para voltar Enquanto o QMS Tentando finalizações Olof Chega por aqui Acerta mais um tiro E acaba caindo agora Mas deixa um 2 contra 2 Que pode jogar A gente aqui para o Fnatic Tem uns 2 de AK47 Eles resolveram Trabalhar juntos Aqui Neste atropelo O QMS está preso Embaixo da varandinha O Cistern De uma companhia a ele Para defender o avanço O QMS agora crava Sua mira contra o Twitch Procura encontrar os jogadores O QMS vai queimando A própria Molotov Vai finalizar o QMS O QMS fez uma Molotov Em cima para se proteger Mas a Molotov Expandiu para cima dele Forçou ele a se movimentar E o disco Doppler Aproveita Ponto do Fnatic Em econômico Guizão Não envia Exato Não era round simples Fizeram muito bem Seu trabalho Nos seus rounds forçados De econômicos Mas agora Deixaram muito a desejada Era um grande dano No offmeister Mas mesmo assim Conseguiu trazer duas eliminações Rotacionaram Aqui para A Mas o jogador sozinho Indo pelo fundo Foi eliminado Não pode ir sozinho Nessas situações Depois que é isso Ok E quando eu vi ele jogando a Molotov Eu falei Eu acho que isso vai acontecer Ele não fez o cálculo certo Teve Tomou muito dano Teve que abrir o pixel Ali foi eliminado Show de empinadeira É rapaz Show de empinadeira Ali para ele Vamos ver Se consegue se recuperar O envias que continua Armada Para essa rodada Temos que nessa De lpc em colete Mas o restante do time Está muito bem armado Com várias bombas Graças a aquele round perfeito Que eles venceram Agora há pouco Sixer Já buscando ali Pescada Procurando Informações E que pescada Do off-master Onde passar Porque era Desert Eagle Sensacional ali A abertura de round Começou Tudo para a equipe dele Querendo ou não Tinha 14 de vida Apenas Sem colete Consegui duas eliminações Foi um milagre Milagre Dênis Chega agora aqui Para marcar Ele vai Tentando ficar de costas Para o seu flash Vai vir para cima dele Conseguiu voltar agora Para buscar o Zipo E acaba Sentando na beriba É eliminado por ali Mas o problema Para aquele fanatic Não vai segurando seus pontos Vai caindo Os jogadores 1 a 1 Disco Doppler Chega por aqui Faz essa botox Para queimar o Twitch Ele vai recuar E consegue Algo bem difícil De se fazer Porque estava tomando um tiro Estava queimando E conseguiu fugir Ali com precisão Ainda bem que ele acertou O pulo Senão teria sido Queimado naquela jogada Bom trabalho do Envias Para dominar Esse bomb site E certamente Fanatic Não vai ter tanto Interesse De jogar esse round O Olof Já parece ter Que ele recuar O disco Doppler E o Twitch também E o ponto É do Envias Mais uma vez Isso que a gente fala Quando a gente cita Frags de impacto O Apex Principalmente Com a eliminação Em cima do Krims O Krims Que é conhecido Por defender Bombes Solos Tem essa característica É um excelente jogador Não teve reação O Apex Conseguiu levar melhor O NBK Só com uma eliminação Em cima Ali do É do Dênis mesmo Que estava marotado No meio Garantiram Então mais um round De Envias Quem sabe Que foi guardar Esse armamento Fanatic Para não sofrer Aquele reset total Na verdade o reset Vai existir Mas eles tem dinheiro Para fazer uma compra Devido a guardar Esse equipamento Guardar o equipamento Também para ter vencido O round econômico Facilita um pouquinho Para eles terem Um pouquinho mais de dinheiro Agora a equipe sueca Mas em vias Olha Guizão Eles estão Ou eles perdem o round Ou eles ganham De tranquilidade De tranquilidade Tá assim Para a equipe francesa Desse início de partida Parece que rounds armados Eles estão se comportando Muito melhor Aquele round econômico Aliás Anti-econômico Foi muito feio De ver a maneira Que eles abordaram O round Os armados Eles estão indo No team play Muito bom Limpando com cautela As regiões E tá funcionando Vai dando resultados Positivos Aqui para os jogadores Franceses Como vocês conseguem Continuar Pontuar O jogo começa Acirrado Aqui Envias Que venceu O confronto Quando tinha Liquid na cache Aquele jogo De prorrogação Que dava uma partida Muito ganha Para o Envias Mas o JDM Com ele 1x5 Conseguiu colocar O Liquid no jogo Levou ali para Para os extremos A partida Tivemos o Envias Enfrentando o Nave Neste mapa Tomando o sacode E o Envi Também enfrentou E o Godsent Conseguiu a vitória Para cima Da equipe sueca Agora Envias Tem a oportunidade De vencer Mais um sueco Quanto o Lofmeister Mais aqui Alinação Para cima do Sixer Começa a região Que a gente chama de Olof Também chama de corredor Aqui da B E já crava a mira Ali pela queda Espera os jogadores Apareceram na tela dele Por enquanto não Não aparecem Os jogadores ali O Denis está preso Atrás da Smoke Flash do Olof Para tentar segurar Mais alguns instantes E agora Vai ser a estratégia Que os jogadores Vão se aproximar O Olof acaba sendo Primeiro a ser derrubado Pelo LBK Fiz com o Doppler Aqui na frente Tentando impedir a passagem Escapa da Flash Perfeito Timing dele Para escapar Do Sabang O Queen só consegue levar um Vai rolando Trocação Um para um Todo momento E aí Chega aqui A rodada final O KNS contra o Twitch O KNS já pega a informação De onde está o Twitch Vai poder plantar C4 Agora ali Tranquilamente Pode vencer Esse round Está preso No Bonsart Ele vem se reposicionar Vai conseguir encontrar Não Não aparece o Twitch Ali na porta O KNS está preocupado Que pode estar indo Na queda O jogador não entregou A sua posição O KNS acelera agora Um pouquinho a passagem Vai cravando O KNS Vai ganhando Vai ganhando O round Errou o disparo Escapou do tiro Fugiu E já foi avistado O KNS O KNS vai partir Para cima dele Que ele escapa Da Flash Que ele está se escondendo Ali Agora vai querendo Ao combate Vai tomar tiro Uma bala Ótima bala Do Twitch Que encontra Um defuse kit No caminho E graças A esse defuse kit Ele vai poder Desarmar Não teria tempo Se não passasse Por cima do kit Clutch do Twitch Ponto do fanático Na bacia das almas Ali conseguiu Fazer o avanço O KNS errou Dois tiros Que não são Característicos De ele errar Tentou o segundo Sem mira Acabou pecando E aí foi punido Por isso E a entrada Trocação franca Sempre um pra um Pra um Pra um Levou a pior Inicialmente O Enviance O Olof Conseguindo fazer A eliminação E dominando o corredor E depois pela queda Acabou conseguindo Pelo menos fazer a entrada E o Obi-Planche E vem forçado tudo Guizão Tinha uma bala O Twitch Na M4x1 Ele sabia disso Teve calma Pra soltar Seu último disparo Foi preciso Teve um pouco De sorte Pra ter encontrado O kit Mas Excelente Pro fanático Que esse ponto Novamente armado Perde Perde Round Mas consegue Comprar Aqui os franceses E eles sabem Também Na Bidão A situação Do fanático Não é confortável Sobreviveu Com um jogador Então basta Perder um round De fanático Pra ter sua economia Resetada E não conseguir comprar Olha essa HE Guizão A HE ali por cima Do disco Doopon Acertou três jogadores Apex, CNBK e QNS Esse dano É muito É muito importante Já foi causado Dano suficiente Agora pra um tiro Na cabeça Finalizar o jogador O capacete não protege Mais eles Das M4s Neste momento Agora aqui esperando a passagem O Alphmeister Prepara seu monotólogo Errou Puta Monotólogo O Alph O Alph O Alph Vai dar o combate Conseguiu a eliminação Mesmo o Cego Vai acabar caindo Agora pelo BK Que tenta de novo Fazer essa abertura Importante demais Buscar o Fregs logo Acertou Hs seu companheiro Também destruiu O adversário O C4 Faz seu caminho Até o bom site Mas ainda não plantando Não precisa plantar O Sixer Mas agora Opa Tentou plantar C4 O Sixer Consegue fazer isso também Vai jogar esse 2 contra 1 O Twitch Venceu o round passado Vai procurar cavar O QNS ali Não vai contando por enquanto Flashbang não foi boa Suficiente pra sigar o QN Tá esperando Ali Se trefando Tranquilamente Contra o Sixer Vai ficar brincando Com os sentimentos Do Twitch E aqui o Twitch Realizado Só o Sixer chamar a atenção O Twitch apareceu de lado O QNS finaliza E mais um round Que o QNS Também o NBK Brilham Três eliminações Pro QNS E o NBK Conseguindo fazer Abertura do Bombsite E pelo lado dos CTs É o Twist E o Olof E no finalzinho ali Bida Não sei se você reparou O Twist fez Uma incendiada Mas ele errou Se ele tivesse conseguido acertar Ele teria eliminado o Sixer E aí se ficaria novamente No X1 O QNS Melhor agora Para os franceses Que como previsto Resetam a economia E não tem dinheiro Round econômico Mas lembrando Que da última vez Acabou não dando muito certo Se cuidar Equipe de enviança Não trabalhar tão distante Rapp Costinha da equipe Vai se aproximando ali Enquanto o Dennis Acabou escutando E se escondeu Se escondeu a posição Tanto quanto Olha só o Dennis Parece que o Rapp percebeu Parece que o Rapp percebeu O Dennis já começa A recuar Enquanto o Disco Doppler Está ali sendo atingido Pelo NBK O Olof Maiser procura o HS também Mas vai dando tudo certo Ali o NBK Sixer pegando os frags Rapp já levou o Dennis Naquela distância Lá A gente estávamos Olhando Ver se consegue O Olof Maiser brincar Ele está enchendo o saco Já que elas estão Quase todos os tiros Aqui da saúde O Prince agora Dando a cobertura Leva o NBK E continua Viva o Olof Alguém mata O Olof Maiser Por favor Obrigado 5x4 Ah Conseguiu Mesmo brincando Ali no final Quase foi o ace Da equipe Conseguiram fazer A entrada no Mobisat E garantir esse round Ficou até preocupante Em certo momento Viva o Dabidara Tinha meus receios Mas duas eliminações Apenas para a equipe sueca Que continua ali Numa meia compra Então chance De vermos um empate Será? Será que sai Aqui Um empate na partida A equipe do Enviance Vai vir aqui Muito bem armada Todas as granadas Eles parecem querer Fazer uma jogada De novo Rapidamente Em direção a B BK fica atrás Marcando Os avanços Não Faz só marcar Realmente a equipe Do Enviance Gasta sua smoke E por enquanto O fanatic Não entregou O fato Que eles estão no épico O Enviance Talvez espere Que seja um armado Da equipe sueca Ainda mais Por causa Dessas smokes Gastou smoke Da queda Gastou duas smokes No Olof Normalmente Quando está no round Econômico Não tem Esses utilitários Todos Do fanatic Mas o disco Do Pan Está na posição Que Olof Já usou Provavelmente Ele vai ser descoberto Por ali Se não fizer Nem um incendiário O Molotov Vai vacilar A equipe do Enviance Saiu correndo De lado E aí Agora Plantou C4 Enviance O Apex Deu uma risadinha Um XD Pelo menos Para cima Do Enviance Vamos ver O que consegue Aprontar A equipe fanatic Porque os suecos Não tem interesse De ganhar esse round Eles querem tirar Alguma arma Para eles Quem sabe Guardar esses coletes Para o próximo round Vai ser Só isso mesmo Que vai ter Neste round 5x5 Tudo igual A partida Já Isso é muito Favorável Para o Enviance Que começou Perdendo pista Pode falar É que mesmo Não ganhando Esse round Aqui E talvez Nem até Coletando o armamento Mas se eles Conseguirem fazer Uma ou duas Eliminações O Enviance Pode sofrer Mesmo dano econômico Que sofreu A equipe CT E quando perder Um round Não vai ter dinheiro Para comprar Devido a essas Recompras Seqüentes No início Dos rounds Mas dessa vez De novo Acabou dando tudo certo Está fazendo um mini banco Está tudo empatado Volta a compra Só que tem Esse domínio financeiro Aqui do Enviance Que pode Se trabalhar bem Resultar Aqui Num round Muito bom Para eles Qual vai ser A jogada Nesse momento Guizão Está de olho Na movimentação O Dennis Esperou Ali a explosão Na C4 Para tentar pegar Aquela arma no chão Ele tentou Dar a volta No quadrado Mas acabou Não chegando A tempo Na K47 Um extra Para esse finalzinho De rádio O Enviance Que tem tido Muito mais sucesso Explorando aqui A região da B Pensando em Olof A queda Eles trabalham Mas não é o foco deles Talvez agora Voltando para eles A fazer Um split Pela queda Pode surpreender Sim A equipe do Fnatic Que dessa vez Já tem dois A dois posicionados E o terceiro Na posição do Tass Por conta Do avanço Do Olof É isso que eu ia falar O Fnatic Conseguiu um controle Daquela região Ali do Olof Com o disco Do Olof Meister Mas acabou Agora Abdicando Do controle Daquela espaço E isso pode ser Bom para o Enviance O Twitch Escapa da Flash Bem O Dennis Prepara Sua própria Flash Ela vem Agora o avanço Do Twitch Vai buscar Os jogadores cegos Levou o primeiro Segundo Também no chão O Twitch Aproveitou para avançar No invés de recorre Consegue avançar Puxa agora Desativam as mãos Vai contra as costas E o Rapp O Rapp Que isso Rapp No meio Do nada Ali O jogador Não entendeu O que estava acontecendo Ali E agora São dois Contra três Apex faz a smoke Para quem ia pescar Por cima dela E pode dar certo Que beleza Deu perfeitamente certo Dennis pescar Dois contra dois Agora nesse round Olof Vai cercando Enquanto o Disco O Doppel Está abandonado Abandonado No mundo Mas se demorar Muito Olof Está chegando Está chegando Sabe que só pode ser Ah aqui o round Disco O Doppel Vai ficar cego Mas não vai Encontrar com ele A tempo Vai tentar pescar Disco O Doppel Da hora Que ele abriu O Lof Vai chegar Para impedir O Plante Ele chega Mas o C4 Vai ser plantada Escondida Ali pelo Apex O Lof Vai poder marotar Aqui o QNS Viu ele de costas Quer saber onde está O outro jogador Aqui também Escutou o pulo Do cara do Bonsite Ai meu Deus Já matou Conseguiu a eliminação E vai garantir O round Acertou o HS Do QNS Acho que tinha matado Ele Como é que você Sobreviveu O QNS E agora vai vir Para desarmar O C4 Vai garantir o round Ponto dos suecos Mais uma vez É o 6x5 Agora Imagina se perde Fazendo isso Já deu como eliminado Foi virar O QNS Consegue acertar Aquela bala Que já aconteceu uma vez Lembra disso Aquela B-round pistol Aliás Uma aparente de pistol Se não me engano Era ainda TSM Errou 12 mil tiros Do QNS O QNS pulando Deu um tiro sem mira Conseguiu fazer a eliminação Mas o Rappi Não entendi nada Ele veio pulando Todo alegre Pela floresta Ali Sem contar com a presença Do Twitch Então faltou comunicação Mesmo assim O QNS Seu companheiro Conseguiram trazer de volta O round Mas no final Ponto Fanatic Boa tentativa Do Enviante O jogo Dos dois Contra A equipe do Fanatic Mas Não foi suficiente Agora o Twitch H.I. nas suas mãos Vai vir a tropa terrorista Para cima dele A P.E.X. que vai na frente Ali Para buscar a piscada Já viu o braço dele O Twitch Simplesmente recua A P.E.X. agora Uma Smoke Para se proteger Consegue recuar Mas acabou sendo atingido Uma vez Na passagem Ninguém marcando a B Dessa vez Na equipe do Enviante A gente vê muitas vezes O R.E.P. trabalhando aqui Pela queda Pelo Olof Quanto o time está lá Pelo outro lado Mas o R.E.P. não está Muito bem na partida Acabou abandonando Aquela posição também Enquanto o Cruz Vai pegar toda a informação Ele já dominou Aqui esse espaço O Olof Vai contar com o Sixer Agora aqui No avanço O Sixer faz barulho Faz muito barulho O Cruz já está ligado E vai levá-lo Não está muito bem O Sixer está 1-8 Enquanto o QNS está carregando Agora mais um jogador Aqui o Kenny Apex também Conselho a buscar o Dennis Smoke ele para a porta Vem a H.E. Apex prepara a Molotov Para tirar os jogadores de posição Ela com as reforçadas Chegar aqui no SWAT Está preso naquela espaço E o Disco do Alvo Desceu do Bob Mas foi queimado Mesmo assim Excelente abertura do Apex Voltando aqui As suas características Gente do Killer Enquanto o Chris Está sozinho no mundo Preocupado com as costas Não mancha isso O que você espera Do Enviãs Um rap se aproximando E o Chris Vai correndo Faz muito barulho O rap já está escutando Vai encontrar com ele Eliminá-lo também Ponto na equipe do Enviãs 6x6 Tudo igual Pausa tática do Fanat Tinha pedido É E round preocupante Resete econômico total De novo vai ter que ceder Vai forçar agora Mais um econômico na próxima Situação complicada E você tinha falado Que o rap estava mal Eu pensei na hora Se o rap está mal Imagina o Sixer 1 barra 8 Em 12 rounds jogados E de novo QNS e Apex salvando QNS conseguiu fazer a abertura E o Apex Com duas eliminações Aquela Molotov ali Quebrou totalmente a defesa Ele não tinha posição Para ficar dentro do website E ele conseguiu eliminar Ao mesmo tempo O jogador que defendia Do carro forte Acabando com o round Mais uma vez 6x6 A partida está muito equilibrada Mas tem tudo Para passar na frente Agora o Enviãs Eu repito que Eu acho que Nesse momento Nesse empate É extremamente favorável Para o Enviãs Porque eles não venceram O pistol round Tiveram aquele início Conturbado Vários quebezamentos De round Sempre saindo na frente O Enviãs ali Conseguiu 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 fechar Mais um ponto Acho que Denis foi lado na frente Vem a Feistbang Escapa dela Levou o primeiro E D5-7 Mas acaba Não encaixando Os outros disparos Sai Olha O QNS Que varado Que sofreu Do QNS Nem sei se deu para ver Ali direito Mas o QNS acertou O Twitch agora Começa a avançar Na A O QNS e o Olof Também se aproximam Um pouco mais Dos terroristas Eles que deixaram Acho que Há uma para trás Ali no Apex E pode ser recuperada Quanto diz que o Doppler Está sozinho no mundo E vai ter que defender O avanço No Bomb Site B Vem as Molotovs Vem o avanço Tem que se reposicionar Mas o Rap Sai da queda E consegue acabar com ele Vai avançar já O Rap Buscar informação Buscar eliminação Vai Meu Deus do céu Rap Saudades do Rap 2014 Saudades LBNC Foge ali o Rap Agora Depois dessa Olof Quer guardar Essa K-47 O Chris tem um colete Para guardar também Talvez seria interessante O Olof dropar A K-15 Tentar atirar Mais armas Com o CP-150 Apenas Não vai ser assim Ponto do Avias Que vira a partida Que aconteceu Detalhe interessante Desse round Depois da eliminação Ali do meio Trocar um para um Com o Dennis Tinha informação O fanatic Que estava acontecendo Um avanço por ali E até então Todo o avanço Que eles fizeram Pelo meio Eles terminaram sim Na A Então dessa vez Fez a mudança Foi para B Pegou o disco do Opa Completamente Desatento E aí Fez 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 Perou demais No seu oponente E no finalzinho Conseguiu mais Uma eliminação Aqui para você ter Mas o importante Que ponto Foi para o Enviance Que passa na frente A situação Está horrível Para a fanatic Que pelo menos Guardou uma K-47 Guardou a K No Olof Não guardou Aquele colete Do Chris Acabou morrendo No finalzinho Do round O Olof Vai querer fazer Milagres Ainda mais A grande oportunidade Do Enviance De vencer A grande detalhe De um round Conseguiu o oitavo ponto Então eles vão fazer A jogada rápida Aqui O Dennis Dessa vez Não vai ser questionado Neste meião Contra o Olof Olha o Olof Partiu para cima Dessa posição de nome Consegue já levar O Sixer Que vai fidando Para a equipe Do fanatic Dennis Quando se aproxima Aqui do meio Vai encontrar Uma peça No salto Não conseguiu a finalização O K-47 Deu uma cobertura Também O Chris Já estava chegando Para auxiliar O Dennis Mas teve o K-S Bem encravado Na espécie de ligação O K-S consegue passar Agora com pouquíssima vida Vai tentar dar o combate O Chris Já viu a sombra Pegou o Adalpain No colo Mas não deu tempo De disparar Pela bala do NBK É essencial O disparo do NBK Ali Enquanto o Olof Perde aquela K-47 O Disco Doppler Preocupa-se Com o Rappi Nas costas Mas dessa vez O Feliz Não foi Pelo Ataque Já jogando Na região Do A pedrazinha Levou o Disco Doppler 8x6 E avanço Em dois tempos Em dois tempos Em duas regiões O primeiro O Sixer fazendo Um semi-fake Lá na B Foi eliminado Instantaneamente Pelo Olof Não está com sorte O Sixer Foi pego com Granadas da mão Depois o avanço Pelo meio Foi com sucesso O K-NS cobrindo Muito bem Seu companheiro Garante aqui A vantagem E vence Essa primeira metade Agora vamos ver Se vai ser bem neutro Um 8x7 Ou se vai ser Um pouco favorável Um 9x6 Ali Para bem vias Aonde O Fanatic Vem se aproximando Já com O Olof Master Aqui na B Você vai querer Fazer que é uma pescada Agressiva O Smoke do Inverso Ficou longa demais Ficou péssima Aqui Vai avançar O Olof procurando Jogadores Encontra ali por cima E quase leva dois Quase dois Um tiro só Aparece O Disco Doppler Pega de lado Do jogador Mas Não Finaliza Apex E o Apex Já puniu mais Levando o Olof Também Dênis aparece cego Na tela da Apex Que vai fazer Molotov Vai ganhando tempo Ganhando espaço Para o time dele Fazer o que quiser O time já decidiu Rodar para A Só que Acaba A rotação dos teoristas De um bom para o outro É muito longa Então O Fanatic já está Entendendo o que está acontecendo Já coloca o Twitch De volta No bom site Já Dênis Se aproxima ali também Já para fazer Essa defesa E pode dar certo Para o Fanatic ainda Esse finalzinho de round Vamos ver agora Como é que vai ser A estratégia O Kinesse Já levou o HS O Kinesse Tem uma X-Totinha Deu dinheiro Tá cravado no bom Espeso do jogador Errar É o Twitch Que se mexe Aqui para enfrentar O NBK Leva ele O Hype pode Marota 2 Segurou o primeiro Mas é derrubado Pelo Twitch Não mirou Na cabeça Do Denis Demorou para derrubá-lo E o Kine Com 14 de vida Vai derrubar esse Mas é um X1 Kinesse contra Kinesse Kinesse contra Kinesse Faz os flashbangs Do Kinesse Correndo em direção A C4 Kinesse Crava aqui agora Na queda Vai esperar o Kinesse Passar Escutando a movimentação Que ele faz He longa Enquanto o Kinesse Tá pertinho Aqui da jogada Vai permitir o plant Do C4 Mas a missão do Kinesse É muito difícil Ele até disparou ainda Antes de morrer Mas não foi certeiro Então Bidão 8x7 Uma metade Muito neutra Tá tudo aberto Quem ganhar o Pista Agora com certeza Ou em vias Vai disparar Ou tem a chance De passar na frente A equipe do Fnatic Uma exploração interessante A gente não viu execuções A gente não viu nada demais Parece Até agora Foi um jogo bem na mira Bem trabalhado Nessa base de avanços Simples Nada muito complexo Um ou outro round só Que tiveram Fakes Ou avanços Em dois tempos Mas de resto Foi só trabalhado na mira Vamos ver se o Fnatic Vai vir com o mesmo estilo Ou se eles vão ter Puxar um pouco mais Pro lado de execuções Lembrando que o Fnatic Que até então No auge Era conhecido por usar É o mesmo estilo Jogar sempre na mira Jogar solto Vamos ver se continuam Agora sim Jogando contra o Envios Aqui na Cable É Guizão Jogo Por enquanto Bastante tenencioso Aí Para o empate Vai acabar empatado O jogo O que você acha Guizão Você acha que acaba empatado O jogo Com cinco prorrogações Eu vou ganhar três caixas Uma delas vai vir Uma Dragon Lore Essa é a minha previsão Vai chegar ali A 42 A 42 E aí Eles vão decidir Parar o jogo E fazer A disputa Para o Impa Para ver quem vai ser O vencedor É A cada cinco rounds Aqui eu fecho Eu abro a Steam Para ver se eu recebi a caixa E adivinha Óbvio que não Eu nem vou clicar aqui No inventário Que eu tenho certeza Que não chegou por nenhuma Chegou caixa aqui Para mim Guizão Eu não acredito Não adianta Controle Vieram cinco caixas Para mim Guizão Uma caixa Três Cromática Uma caixa sombria Obrigado pessoal Que doou aí Umas caixas Mas não tem nada Da conta Que babaca Não tem nada Da conta Alguém votou não Ali não Quer começar o jogo Está satisfeito Aqui com o 8x7 Vitória do Enviance Parece que o QNS Está satisfeito Com o oitavo round É lógico Eles estão ganhando Se acabar agora Vitória com o Enviance Que está qualificado Aqui Se torna mais uma legend O Enviance Volta a ser legend Faz tempo Que eles não conseguem Eles foram campeões Em 2015 No último campeonato Do Major Daquele ano E depois Caíram na fase de grupo Nos outros dois Meios seguintes E aí Eis a questão Aquele boato Que Smith vai virar Treinador Super time francês Vai ser o que? Vai ser Enviance? Porque imagina Você está lutando Não óbvio Por esse Major Mas garantindo a vaga No próximo Major E alguns jogadores Aqui tem a chance De não estarem No próximo Major Tem aquela frustração Também A gente não sabe Dos bastidores Do cenário francês Mas com certeza Eu vi muita Infelicidade Ali Estava na cara Dos jogadores da G2 A questão Eu acho que a G2 Vai se dar bem Porque A G2 não O Shox e o Body Vão se dar bem Porque o rumor Era que a Pax NBK e QNS Se juntassem os dois Então a vaga seria Da equipe do Enviance No caso Ou melhor Dos jogadores Enviance Que não é na Téria Agora não acho Que a gente fala Mais sobre isso Porque é rush Rápida A jogada do Fnatic Em direção A Monsitear O rap já foi encontrado Ele tenta agora Se virar Com os jogadores Levou ainda O Krims Que não tinha nada A ver com a história E acaba sendo E é roubado pelo Olof Logo em seguida Disco Doppler Se posiciona bem Encontrando ele BK na passagem Twist que conseguiu Finalização Fnatic vem Pra conquistar mais um pistol Só o QNS vivo E ele entra de costas Ali pro Disco Doppler Que não tá olhando pra ele Acabou o mano Virando de costas Disco Doppler Consegue a eliminação 8x8 Fnatic vem Esses dois pistos Da partida E esse pistol Pra A Que pra mim É um dos mais fortes Que tem hoje em dia Qualquer pistol Que termina na A Vamos lá Setup padrão De um CT Você faz quatro Anti-rush Na B Se você eliminar Esse solo Você pode fazer Um meio rápido Você pode fazer Esse split Você acaba com a defesa E no Redomino É muito complicado Então Muitos times Tem optado Por fazer Esse round pistol No Ombsite A E tem funcionado Eu quero ver Se não vai ter Uma adaptação No próximo meta Desse anti-rush Não ficar mais Com três jogadores Lá na Olha As quatro jogadores Na B Voltar pro padrão 3x2 Ai ai Sezenas vão Do 5x HE Na cara do NBK Já punido ali Não ficar tão colado Na queda Que é uma posição Perigosa Pra você trabalhar De terrorista Agora Contra o Envias Tão bem Forçado Cezias Tudo mais Faz agora HE pra lá Também Mas não atinge Então Só pra concluir Nos pensamentos Ali antes O rumor É que Três jogadores Do Envias Se juntem Com dois Da equipe Do G2 E o Smith Siga de coach Deles Então a vaga Do Major Se o Envias Venceu o Fnatic Vai ficar Pra essa equipe Né Não fica A vaga Pra organização E sim Pro jogadores Olha o Ciclo Aqui no último Posse Tirando uma flash Essa flash Que não veio Mas mesmo assim Ele conseguiu Vencer o duelo Junto com a Pax Olha o trabalho Vai fazendo muito estrago O Fnatic Não consegue Trabalhar a passagem Eles tentaram Fazer mais da mira Esse round Mas acho que Esse é o meta Mais antigo O pessoal Tem tido Muito mais cuidado Com os rounds Econômicos Hoje em dia E olha o Ré Pra finalizar Já sentando os tiros Do Disco Doppel O Disco Doppel Não consegue A finalização O ponto Do Envias E um ponto Muito forte Com quatro jogadores Terminando vivos Não Fnatic Que assim Não Era o ponto Pra passar na frente Assumir a liderança Ter o controle financeiro Mas como eu falei Se o Envias Tentou trabalhar na mira O Fnatic Foi pior ainda Foi totalmente Desajeitado Tentou entrar ali No Olof Forçando a entrada Tinha dois CTs Marcando Depois no terceiro Chegou pra fazer a eliminação Também Então perfeito A defesa Do Envias Que assume a liderança Novamente Vem no forçado Agora O Fnatic Tentando devolver O Fnatic Eu acho que consegue Traga de volta Com o Disco Doppler Na passagem Ali Pra vocês Não conseguindo Dar o combate O H.I. Já impossibilita Ele de fazer isso O R.I.P. Tá sozinho Lá É o espaço Que vai ter Pra trabalhar Enquanto já caiu Lá pro QNS Disco Doppler O Olofmeister Na queda Ninguém Deve ter na queda Todo mundo Lá de fora É Em round de anti-air Que eu acho muito viável Isso Viu vida Porque é muito perigoso É muito perigoso Ficar dentro da queda Você pode ter um rush De Tec 9 E aí Que de cima Você vai conseguir segurar Olha o R.I.P. Já levando aqui o Twitch Vai buscando o jogador Vai tentar Mais um Ele até acertou Alguns disparos Mas O Dennis As suas mãos O Olofmeister Fazendo seu caminho Até a K47 Mas No momento que ele pegava ela Foi derrubado Então Ponto Novamente Pra equipe francesa Ponto no invianço Essa K47 Tinha guarda-costas O Apex acelerou Lá Quando o R.I.P. Tava Em apuros Correu Jogou A J.V.4 Jogou A H.E. Conseguiu Uma eliminação Conseguiu Depois mais uma E só fez a guarda Da K47 E agora sim Round de economia total Forçado Não valeu a pena Pra equipe da Fanatic Mais uma vez Ponto do invianço 10 a 8 Provavelmente Veremos um 11 a 8 E esse domínio financeiro Sendo estabelecido Aqui Tá funcionando até então Esse setup defensivo Do invianço Visão É impressionante Cara Que o Sixer Tem 3 eliminações No jogo até agora E ele tem 3 MVPs Na partida Ele ganhou 3 rounds Carregando a C4 Plantando a bomba E Não é a primeira vez Que eu vejo isso do Sixer Eu lembro que ele postaram No Reddit Uns tempos atrás Que ele tinha feito Então é um placar muito ruim Também Major Acho que foi nesse Major Aqui no início do campeonato E mesmo assim Conseguiu vários Vários No campeonato anterior Também Na WSG Olha o Apex fazendo estrago Levou dois jogadores Quero levar mais Quero levar mais 4 pra ele O NBK não permitiu O Ace Ponto do invianço Sexta de 3 pontos Sexta de 3 pontos ali Que pela HE Fez a segurança O RAP estava avançado No fundo Se o RAP estivesse sozinho Agora Seria a Bomb Plant Para a equipe terrorista Mas tinha o Apex Fazendo a segurança Conseguiu mais uma vez Trabalhar muito bem O Apex Que está com 23 eliminações 19 rounds jogados Ele tem 23 eliminações Está compensando Com certeza Sexta de alguém Tem a função De plantar C4 E ele deve ser aquele cara Que dá o TK Para conseguir Defusar a bomba O Bidão Até agora Não teve oportunidade De defusar Porque o Fnatic Não plantou Ou melhor Até conseguiu Plantar naquele Pistol Round Mas a C4 Não foi desarmada Nem explodiu E agora Vamos ver O Fnatic Venceu Tomar os portos Para chegar até aqui O Enverso Batalhou E venceu O Godsent Ambas as equipes Com duas vitórias E uma derrota No campeonato Neste momento Quem vencer Esse jogo Classifica Para as quartas De final Garante vaga Para o próximo Major E quem perder Esse jogo Ainda vai jogar Hoje Pela vaga Pela última chance Da competição O Off-Meister Está por cima Agora aqui O B A Fashbank Para cima dele Cega Bem O Sueco Mas ele não para De avançar Ele continua avançando Mesmo assim Chega ali O Otov Acaba deixando ele Um pouco ilhado E o Sixer escutou O Sixer escutou A pisadinha Nas chamas O Olof Acaba com aquela smoke Mas parece que vai Se aproveitar Ainda assim Vai avançar Escapar O Sixer Enquanto isso Rola a trocação Para todos os lados O Kenny S Ali por cima Melhor Para cima dele Do Olof Enquanto o Disco Doppler Chega pela queda O Kenny S vai Trabalhando bem Dentro do bombo Sai de boa Movimentação Do Kenny Mas os disparos Acabaram não acertando O Chris O Chris O Chris O Chris O Chris beitou Agora Passou pulando Ali o Apex Saiu disparando Para cima dele E o Dennis Entrou para finalizar Enquanto agora O Rapp Vai se aproximando O C4 das costas Do Dennis O Rapp não anotou Ninguém espera Que ele tenha feito isso Mas está cravado nele Ali O Chris Aguardando O avanço Para essa jogada Por essa Direção Dennis Vai olhar agora Contra com o Rapp Consegue vencer Esse duelo E Na minha opinião Não sei se você concorda Com mim Mas jogou errado Agora o Dennis Porque se ele morresse Eu não tinha chance De nenhum o Chris Concordo Concordo Nesse 2x1 Não acho que ele Deve ter buscado Confronto não Se ele é eliminado O Chris Estava Complicadíssimo Sem HP E no final Nas contas Nada dá certo Para o Sixer Ele tinha Ele tinha informação Você já tinha frisado Isso Ouviu Mas mesmo com a posição Avançada Não conseguiu ter impacto Nenhum No round Então quando o defensor Do Olof Não consegue fazer Cumprir o seu papel Ele complica demais O Kness Não conseguiu fazer muito Na posição da árvore Ganhou 5 a 10 segundos No mob site Enfrentando Simultaneamente O jogador da queda E também do Olof Então está muito complicado O Sixer precisa ajudar mais Senão vai ser difícil Para o time em viagem De TR Você consegue se virar Com os jogadores Muitas vezes Porque você depende Do time trabalhar mais junto CT não CT você precisa segurar Suas regiões Seu espaço Para ver se o Sixer consegue Marotar daqui de cima O Kness muito cego Agora Vai tendo se virar Mas acaba se derrubado O Sixer marotou Levou um Vai levar o 10 Mas olha só Quantos times Para derrubá-lo Mesmo assim Consegue buscar o Olof Vai duplicando Seus frags Na partida Que o Sixer Nesse round E vai Mesmo assim Não sendo suficiente Para a equipe DGS garantir esse ponto O Rappi se aproxima Agora aqui Pela região da queda Vamos ver se ele consegue Garantir Um round De novo A mesma situação Mesmo lugar O Rappi dessa vez Aparece mais cedo Aparece ele pelo lado Eliminado pelo twist 11 a 10 E quando o Sixer Consegue fazer essa função Ninguém mais consegue E para mim Foi um acidente Isso de trabalho Porque é com as flashes Feitas pela equipe terrorista Eu sei que você estava Completamente cego Só por isso Deixou todo mundo passar Claro que uma faca De dois gumes Ele deixando passar Complicou a vida Dos outros defensores Mas ao mesmo tempo Conseguiu marotar E fazer três eliminações No final Foram só essas três eliminações Caba a economia Da equipe CT Provavelmente Empate E o RBK Com a sua Zeus Será que veremos Um... Ai ai Aqui na queda Maciê Matins em ação Vamos ver se consegue O Dennis está ali Para fazer a granada De flash E... Mangou Aguarda Faz smoke também O RBK está louco Pega ele Espera aqui Voltou E tomou o Dennis Nessa distância Foi fatal O RBK Conseguiu surpreender E o RBK mostrou Para a gente A forma que você deve De usar as Zeus No jogo Porque tem muita gente Que faz uso de Zeus De forma inadequada Muitas vezes Ali embaixo na queda Seria melhor o faca Na mão Mas o RBK Fez perfeito Ali Para garantir Essa eliminação Muita gente Faca na queda Embaixo Eu conheço alguém Um amigo meu Faz muito isso Aprendemos todos Com o Silverstone Do CS Bravanels Academy Eu estava fã de você mesmo Mas tudo bem Aprendi com ele É isso que eu estou falando Tem que dar os créditos A quem merece Olha aqui o Sixer Se aproximando Se esconde ali Agora pela frente Do Olof Vai ter trabalho Para segurar aqui Esse avanço O Twist O Twist já chegou Já se encontrou E já finalizou Não teve Nem chance De encontrá-lo NBK com o Twist Escuta toda a movimentação Vai ver a ponta Da arma do Twist Consegue acertar o disparo E o QNS está sozinho Olha o dano que já foi causado Mas não foi fatal Tudo igual Tudo igual E a grande questão Que no final das contas Também teve azar NBK Com a eliminação Que ele conseguiu Em cima do Dennis A K47 caiu Em cima da queda Se tivesse caindo embaixo Poderia ter ajudado Ali na defesa Não aconteceu Então empatado Duas WPs QNS e Rapp Vamos ver agora Se vão conseguir Com esse novo Setup defensivo Segurar Porque principalmente Na B Está tendo uma escoporação Bem simples Simples Flash Um ou outro smoke E a entrada feita Não está conseguindo segurar Uma hora é o sixer Outra hora É o resto Da setup defensiva Que não consegue trabalhar Agora Como que vai ser Este round WP Setup Dos WPs Na equipe Do Envias QNS e Rapp Os dois sacrificaram Seus colheres Para terem ela E Tentar garantir Esse round Sem controle da queda Que o Envias Também Dois jogadores Estava pela A Três jogadores pela B Enquanto isso Nosso fanático Sem pressa Olof Meister Vem aqui Para chamar atenção Nessa região da queda Smoke tem lábio Outra vez do outro Percebendo que não tem Ninguém escondido Naquele espaço Olof Meister Vai descer Para fazer mais estragos E desceu sozinho Ali Vamos ver se ele consegue Garantir Enquanto começam A recuar O Deus Envias O Rapp E o Apex Não ficam mais satisfeitos Avançados Pelo catch Neste momento Abriu ali o Apex Pescou no meio Agora o Olof Mas vai marotando Aqui no meio do caminho Também Complicando a situação Do CT Ficam meio Sem posição Agora o Rapp E o Apex Tentam se proteger Com as smokes Olha que belo Strike do Olof Escapa do tiro Do Rapp Ele está dentro do bomb Está vendido Vai subindo Arraba o Twitch Para pegar ele Mas nem precisou Chegar ao Twitch Ele preparava Uma HE Para tirar o jogador Mas estava exposto Ali O Rapp Eliminado Só o Sixer Vivo nesse round Ele Vai ter que ser O banquinho Do time dele Vai ter que dropar Uma arma Deixar Ali alguma esperança Ao invés do próximo round Ponto do Fanatic Que os suecos conseguem Dominar mais uma vez O Bonside E como um trabalho De Lurker Bem feito Pode mudar o round O Olof Maester desceu Ali pela queda E na hora de fazer a rotação Tinham três CTs Defendendo o Bonside B Não conseguiram passar Pelo Olof Segurou Dois oponentes O terceiro Teve que correr E aí eram 4x2 Dentro do Bonside Mesmo a primeira eliminação Ter ido A favor dos CTs Era muito complicado Eles não tinham posições Estavam cercados E olha o Kroins Na casa Isso é algum found machines O psico Se está escondido Vai trocar com ele Ali por cima Derrubou Né Esse mapa Tem muitas posições Nonde você pode se esconder Ele é muito grande A cablinson E o Sixer consegue defender a sua M4 Vamos ver se ele vai tentar utilizar ela Ou se vai preferir dropar pra alguém Tudo bem que o Apex tem o colete Poderia ser dropado pra ele já que ele tá sendo muito mais eficaz Que o Sixer, mas nessa situação é difícil Se você der uma M4 Vamos ver se vai funcionar, se ele consegue o milagre Eu sempre falo que tem duas opções Se você tem essa arma, esse M4 Você pode ir pro combate e tentar fazer diferença no round Eliminar um, dois oponentes Aí seus colegas conseguem pegar esses equipamentos Ou então, ancorando o Bomb Site Você faz um setup meio que 4-1 Contando na habilidade do Sixer pra tentar segurar Um deles que vai tentar uma dessas duas tentativas Parece que terei todos os cinco na B Esqueceram de colocar o Sixer na sozinho Enquanto isso, o equipe do fanático vai passeando pela... Vamos dominar aquela região Lá vem o Kinesse comendo aqui por cima Se tirado na frente, é o primeiro a tomar Perde já a M4 O Prince protege com essa HE aqui O avanço, o Ndk já recupera a M4 pra fazer algum estrago Enquanto o Apex tenta se reposicionar na área já Esperando pela estratégia daquela direção Enquanto isso, o Ndk erra o disparo Também eliminado pelo Prince Vai quase derrubar o Kinesse O Rapp apareceu pelo outro lado Pra agora sim utilizar aquela M4 com sucesso Apex marota agora tentando surpreender Lá vem jogar por cima dele O Loth Sai com cinco de vida o Loth Mas derruba o jogador Rapp entra no Prefire Bacana, acertou alguns disparos Mas já começa a correr Fogem aqui os dois jogadores Kinesse e Rapp É importante que eles guardem essas armas Pra ter um armado completo Na verdade não precisa guardar essas duas Mas pra ter mais dinheiro sobrando Pros próximos rounds O Fnatic consegue 13 pontos E fica a 3 De manter a classificação E ser ainda uma das equipes Os jogadores no caso Kinesse e Olofmeister São dois jogadores que nunca ficaram de fora Das quartas de final de um Major Todos os Majors que aconteceram até hoje Eles sempre chegaram lá Viraram Legends Em termos financeiros saíram no lucro Entraram com uma M4 Colete, tudo bem E saíram agora com uma K47 E a mesma M4 E o Apex marotou A tentativa foi muito válida Teve sorte E também méritos Na movimentação Com a Olof Saiu pulando Conseguiu acertar o HS Na sorte Lá no pulante Então melhor pra ele 13 a 11 E pode Se não ganhar agora Ser um dos últimos armados Se não o último Pra equipe CTV Precisa consertar Lembrando que Depois que vem perder o Pisto Ganhou os 3 Próximos rounds Já são 5 na sequência Pra equipe terrorista Chegou no reset Nosso bônus máximo E olha o pezinho que vai rolar O pezinho bem bacana Mas não deu pra encontrar o KMS Ele já foi destruído pelo Olof Se quiser aqui na frente Conceito A gente volta Puxa da WP agora Sabe onde está o jogador Mas não foi o suficiente Pra pescar O QNB cai Quando isso fica sozinho Agora no bomb site B E a equipe do Fnatic Saiu atropelando Aquele bomb site B E de repente freou Porque o KMS Venceu o duelo na A E vai trazer A rotação do seu time Conseguiu pegar o Apex E o NBK Tá sozinho no mundo Apesar aí Do bom estrago Feito pelo Cícero Nesse round Parece que não vai ser suficiente O NBK Implante Improvável Isso ele consegue garantir O NBK vai Utilizando a praz Procurar o jogador Através da parede Não conseguiu Até então Aeroinação Twist cravadinho Ali pela igreja Diz que o Doppel Tá esperando O NBK Tentar pular Dessa Região Da varanda Trouxe Twist alto E foi derrubado Pelo Krings Que abre o bomb site Já e garante 14 a 11 Eu acho que tem uma maldição No Cícero Viu, Ridão Quando todo time mata Ele não mata Quando ele mata Ninguém vai mais matar No time dele E essa opção do NBK Não gostei 1x3 Situação complicadíssima Pra mim Ele tinha que ter recuado Coletado a WP do KNS Que pode fazer a diferença Com certeza Ao invés de tentar enfrentar E agora Tá com o armamento Muito limitado Mas de novo O Krings Mérito pra ele É mais um trabalho de lurker Foi o Costinhas ali Que conseguiu abrir o bomb site E a rotação total Dos terroristas Já com o bomb site Entregue as moscas Coletado a WP do KNS Coletado a WP do KNS Bom site Entregue Você tá chamando Sky de mosca BCZ Coletado a WP do KNS BCZ não, mano É, eu tô no canal Do BCZ Tô vendo aqui Escapatoide no chat Eu confio o deles, não Desculpa Tranquilo, não, mas Coletado a WP do KNS Tentando segurar Com a smoke Ou melhor Tentando isolar Aqui o jogador Com a smoke O Sixer continua Com visão Nesse cantinho Parece que o Fala Acho que quer controlar Essa região da B Olha o que não é Isso foi listado Pelo Denis Denis já sabe Essa informação Vai aqui ele aparecer Mesmo assim o KNS Olha o Denis Fazendo a festa O Pimentinha ali Conseguindo colocar Dois jogadores No chão E ainda puniu O Apex Então o estrago Foi muito grande Feito pelo Denis Twist já crava A mira ali por cima Para tentar pescar O jogador Vamos ver se o NBK Consegue Nada Nada Para ele Fanatic Vai conquistando O 15º round Vai ficando 15 a 11 A partir Não sei o que o Apex Faça O round Da vida dele Vai segurar o dedo Não levar ninguém E o Rap Estava na A ainda Esperando que fosse Para aquela região Fica sozinho no mapa Vai guardando Saiu M4 Vai fugindo Ponto Do Fanatic De novo Guizão 15 a 11 Mais um round Simples Nessa abordagem E o Denis Que até então Não estava fazendo Uma boa partida Tinha apenas 10 eliminações Junto com o disco Doppler Conseguiu fazer duas Agora que garantiu A entrada no MobSight Mandou muito bem E aí de novo Né Bilidão Esse confronto Para mim está sendo marcado Justamente por essa característica Nada de execução Fakes Nada mirabolante É só entrada simples Confiando na mira E está funcionando melhor Até o momento Para o Fanatic O primeiro round Foi muito equilibrado 8 a 7 Mas nesse aqui Já está um atropelo Pelo lado da equipe sueca Só 3 pontos Para o Enviants O resto Todos foram Para o Fanatic Os 3 pontos Para o Enviants Foram O primeiro round Era eco deles Forçado No caso Eles venceram Depois anti-ecos Duas vezes E armados Nada Estão secos Os franceses Que fazem Mais uma pausa Tática Ainda tem duas Para fazer Durante essa partida Mas não sei Se vai ter espaço Não vai ter tempo Para utilizar As outras duas pauses Eles que Vão conversando Bastante Neste momento Tentando permanecer Com essa partida Em jogo É claro Que não vale Desclassificação Essa aqui Mas também Fica ali No 2-2 Correndo o risco De não termos Nenhuma Equipe francesa Nos playoffs Nenhuma equipe Será legend Ou seja G2 Vai estar buscando Classificação No próximo qualifier Nip Que não veio Para esse Enviants Vai ser mais um Qualifier Muito complicado Complicadíssimo Complicadíssimo Mas é a tendência Cada vez mais difícil Ser os classificatórios Porque CSGO Está em uma revolução Constante Times cada vez Mais competitivos E a Immortals Por não ter conseguido Classificação Vai se complicando Mais Para as próximas Tentativas Temos aqui Alguma esperança Para a equipe Do Enviants Na partida Eles que tentam KS avançar Aqui agora Uma pescada Não aceitou o disparo Mas ele consegue Recuar com sucesso O problema é que O seu companheiro A Pax Está preso Na escada verde Daí o Apex Vai ter que se virar KS está ali Para dar a cobertura Para ele Mas KS vai ter Que trocar tiro KS molotovado Vai ter que desmocar Para sair E aí perdeu A oportunidade De fazer o Team 3 Com a Pax Mas não quer saber Ele abriu Pesca Deixa ele mesmo A sua Smoke Agora avançada Mas quem é ser morto Dentro das fumaças Na B Enquanto isso O Lof Master Vai encontrar o Sixer Agora Viu a Smoke chegando E derrubando O jogador Ele abre o Bomb site B inteiro O Sixer escapou Dos tiros do Lof Mas acaba caindo rápido E aí o NBK É a última linha de defesa Neste Bomb site B Chama aqui a sua equipe E consegue segurar o Lof 3x3 Acho que corre Para o bom site B Mas agora Já não tem mais informação De onde estão os jogadores Twist errou O tiro no NBK Acaba saindo o vaso Do lado dele Toma na cabeça O Prince Mais o Twist Vai capitalizando Frag após frag Põe a conta no Rapp Agora Tem mais uma chance De clutch Ele já teve algumas chances Nessa partida De jogar um contra dois Perdeu todos aqui Jogando do CT Vamos ver se ele consegue Confirmar agora Crava a mira lá por cima O Twist não aparece mais Ele está em outra posição Completamente Ele está no galinheiro Enquanto o Rapp Vai passar agora aqui Vai dar as costas Para o disco Doppler Não esperava o jogador Tão avançado Eliminado o Rapp 16 Fnatic 11 Vans Fnatic Consegue classificação Estão mais uma vez Nas quartas de final de meio Consegue mais uma equipe Para se tornar Ou continuar Dependendo do caso Legend do torneio E esse último round De novo Aquela característica Faz força Bota pressão Em um lado Do mapa Enquanto no outro Consegue a abertura Acaba rotacionando totalmente E como eu já tinha falado Primeira metade Muito equilibrada Segunda metade Atropelo Só deu O Fnatic Garante agora Envias continua aqui No 2-2 Tem mais uma chance Para tentar se classificar É isso O Envias volta a jogar Hoje à noite Pessoal Logo depois Dos jogos da SK E tudo mais Os últimos jogos do dia Envias Pode enfrentar quem? Envias pode enfrentar O que perdeu agora há pouco O Quem que perdeu O que venceu agora há pouco Na verdade O confronto Deixa eu pegar aqui Foi o Pode enfrentar Todo mundo Que não se classificou E nem foi desclassificado O North Pode enfrentar o North Que venceu Ou os outros times Ainda que pode cair Pode ser Astrales Pode ser SK Pode ser Faze Enfim Vão ter 6 times Nessa situação Uma coisa interessante De mencionar Guizão Com essa vitória Do Fnatic Eles se tornam A única organização A ter conseguido Todos os campeonatos Os majors Chegaram nas quartas de final A organização Fnatic Não só os jogadores No primeiro major Eram os jogadores Do GodSense Que jogavam pelo Fnatic Daquela época Mas eles conseguiram Chegar na final E vencer o campeonato Depois ali pra frente Eles sempre chegaram Pelo menos nas quartas de final E conseguiram Mais uma vez Esse caso A gente tinha jogadores Ninjas e pijamas Que tinham a mesma história Só que no mês de passado Acabaram quebrando Caíram na fase de grupos E agora Não tem mais nenhuma outra organização Que possa fazer isso Todos os times Trocaram de organização Com o passar dos anos Com o passar dos anos Com o passar dos anos